Eu vou te perguntar, já teve um monte de partes da Bíblia que foram retiradas. Retiradas? Bom, existem livros, livros. Não foram inseridos, né? Existem livros, somam regra de cano, que eu explico nesse meu livro aqui. Como surgiu o Novo Testamento, como surgiu o Novo Testamento. Eu explico, não escrevi ainda como surgiu o Antigo Testamento, mas as regras são as mesmas, né? O que que acontece? Veja bem. Quando as pessoas escreveram, vou falar do Novo Testamento por ser mais fácil aqui, para as pessoas entenderem. Um exemplo aqui, quando Mateus está escrevendo, Marcos está escrevendo, Lucas está escrevendo, João está escrevendo. Eles não escrevem no objetivo, tipo assim, né? Mateus chega assim para Marcos, ô Marcos, tudo bem, tudo bem. Rapaz, estou escrevendo meu evangelho. É? Ah, rapaz, está ficando top, hein? Aí Marcos, ei, eu também estou escrevendo, rapaz, sério? Puxa, meu, eu também estou escrevendo. Ô, eu estou escrevendo sobre a história de Jesus. Aí Marcos, pô, eu também estou, meu, está maneiro, está maneiro, está bacana. Posso ver o seu? Pode, pode ler aquele aqui, aquele aqui. Poxa, Marcos, que maneiro, meu. Meu, você acredita que eu escrevi aqui? Igual o que você está escrevendo aí? É, é. Daqui a pouco vem João. E aí, seus pés rapados, estou conversando o que aí? Ah, está eu, Marcos, aqui, rapaz. Nós estamos dando de escritor aqui agora. O que é que vai dar? Nós estamos escrevendo. A história sobre Jesus. Aí, João. Não, mentira. Sério? Por quê, João? Rapaz, eu também não estou escrevendo. Está escrevendo, João? Também. Mas está escrevendo como? Ah, não. Deixa eu ver o de você. Deixa eu ver. Já escrevi? Ah, eu escrevi um pouquinho aqui. Lê aqui. Ah, não, meio diferente. Mas por que eu sou diferente? Ah, rapaz, eu sou mais chique, né? Eu sou mais filosófico. Vocês estão escrevendo em Jesus a questão material, física. Ué, e você está escrevendo como, João? Não, filósofo, mas eu estou escrevendo que Jesus era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Já estou na filosofia. Nossa, João, você está metido, hein? Caramba. Já no conceito filosófico, a gente só no conceito material. É isso mesmo. Daqui a pouco vai lá, passa lá com o doutor Lucas, Matheus Magos, né? Foi fazer a consulta. Aí está lá, Luquinhas lá. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem? Ô, doutor. Rapaz, você vai me dar alta? Vou. Não, porque eu estou precisando. Por quê? Rapaz, eu estou no empreendimento. Aí, top aí. Aí, o que foi? Não, eu estou escrevendo uma história sobre Jesus. Ah, é? Eu, está eu, está Marco. João também, João está no conceito filosófico. Aí, o Lucas para. Não acredito. O que foi, Lucas? Também estou escrevendo. Rapaz, você também, Lucas? É. Mas só que é o seguinte, hein? É muita informação, hein? É, é. Rapaz, eu fui pesquisar. Vocês pesquisaram com quem? Ah, então, eu pesquisei com o Pedro. Marcos dizendo, Pedro, meu tio, meu tio Pedro, tal. Pesei com o Pedro. Pesei com os amigos lá. Meu tio Pedro, que andaram com Jesus lá. E tem o Matheus lá, o Matheus top. Top, top, João. O João também top. Está nas três aí, Naná. Então, rapaz, eu fui pesquisar aí com os camaradas aí, que falaram que também viram algumas coisas, é. E, mas está escrevendo o que, Marcos? Ah, estou escrevendo a história dele aí, a genealogia dele. Matheus também, a gente está fazendo a mesma coisa. E João, não. O João já estava num aspecto mais filosófico mesmo. Mas está interessante. E você, Lucas? Rapaz, sabe o que eu fui ver? O quê? Vocês falaram da infância dele? Infância? Puts, Lucas. Não parei, não. Vou ver com o Matheus. Ô, Matheus! Oi, você viu alguma coisa aí da infância de Jesus? Não vi, não. E, João? João também não. Por quê? Rapaz, eu passei lá no consultório do doutor Lucas lá e o Lucas falou que também está escrevendo sobre a história de Jesus. E perguntou se um de nós aqui escreveu alguma coisa sobre a infância dele. E eu falei que não. E, Lucas? Lucas falou que sim. Ah, é? O que o Lucas escreveu? Ah, Lucas falou, deu só um detalhe lá. Parece que Jesus com 12 anos no templo. Jesus com 12 anos no templo? Rapaz, e agora? O que a gente vai fazer? Não, agora já está feito. Deixa quieto, né? A gente vai fazer o quê? Vai voltar lá para trás? Esquecemos da infância dele? É, porque a gente já é amadurecido, né? 30 anos de idade, já está aí. Eu escrevi com 30 anos. Você escreveu Jesus com 30 anos. João também escreveu Jesus com 30 anos. Ah, deixa o de Lucas sozinho. Então, Lucas que se vira agora. Ou seja, eu fiz essa construção histórica. Você vê que não existe unidade entre eles. E eu fiz essa historinha. Só que na cabeça que eu acabei de contar, as pessoas estão imaginando que foi isso mesmo. Que cada um escreveu seu evangelho, pegou um pouquinho do outro, o outro olhou, um gostou. Foi isso? Não, gente. Foi só uma história, um conto lendário que eu criei aqui agora. Mas isso não é a verdade. Os evangelhos são anônimos. Ninguém sabe quem escreveu. Os nomes são atribuições. Catar Luca, Catar Ioanen, Catar Marcos, Catar Matário, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Quem dá nome, quem atribui quatro evangelhos ao pai da igreja Irineu, em 185 d.C. Vem pela Patrítica. É isso que eu explico no meu livro, como surgiu o Novo Testamento. Não tem prova que foi Marcos? Não. Nada? Não tem prova? Não, não. As únicas provas que existiriam... Estima-se que foi por aquele. O pai da igreja que deu os nomes. Quando você quer provar alguma coisa, você tem dois caminhos para provar algo dentro do Novo Testamento. Ou pela papirologia, que aí é um dos problemas. Você não tem papiro do primeiro século completo, esquece isso. Você não tem isso a partir do segundo século. Mas você tem a Patrítica. Você tem os pais nas igrejas do primeiro século. Você tem os pais que conviveram com os apóstolos, que andaram com os apóstolos. Dos primeiros pais, do primeiro século você tem... Você vai ter aí Policarpo, você tem Inácio, Policarpo, Clemente de Roma, o primeiro. Clemente de Roma, o primeiro pai da igreja que escreveu várias cartas. Se não me falam a memória, acho que sete consideradas cartas autênticas dele. Desculpa. Inácio que escreveu sete. Clemente de Roma escreveu duas cartas. Primeira e segunda de Coríntios. E Clemente de Roma não vai falar nada a respeito do que Mateus escreveu, do que Marcos escreveu, do que Lucas escreveu. Vai falar de Paulo. Paulo quando escreveu para a igreja de Corinto. Isso Clemente falará. Do que Paulo escreveu. E para quem escreveu? Para qual igreja ele escreveu? Só Clemente de Roma não fala de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. Ok. Você vai pegar Inácio de Antioquia. Inácio que escreveu várias cartas. Existem uns problemas entre o escrito reduzido e o escrito alongado. Alguns sabem que já foram deturpadas as cartas de Inácio. E Inácio também não falará a respeito do que Mateus escreveu, Marcos escreveu. Vai falar de Paulo também. Ou seja, ninguém sabe nada a respeito de quatro evangelistas. Sabe só de Paulo. Quando você vai pegar o outro pai da igreja, Policarpo, se não me falo a memória, também. Não conhece. Quem vai chegar com mais ideia a outro pai da igreja? Justino Mártir, um grande apologista. Escreveu duas apologias e o diálogo com o Trifão. Início do segundo século. Justino Mártir também não conhece. Tudo que ele sabe a respeito da crucificação de Jesus, do julgamento de Jesus, que está nos quatro evangelhos, porque Paulo não vai tratar disso. Justino Mártir, quando fala a respeito disso, fala que isso tudo ele aprendeu do evangelho dos hebreus. Não é a carta aos hebreus, é o evangelho dos hebreus. E da carta de atos de pontos de Pilatos. Ele vai citar duas obras que não estão canonizadas. Evangelho dos hebreus e atos de Pilatos. E Justino Mártir faz citação, conforme está no evangelho de Mateus, e passagem do Antigo Testamento como cumprimento profético em Jesus. Justino Mártir faz isso. Mas em um momento, Justino Mártir cita que aquilo que ele está escrevendo, ou que ele obteve aquilo de Mateus, que ele obteve de Más, que ele obteve de Lucas ou de João. Essa é uma tese que eu estou levantando para comprovar que os cumprimentos proféticos registrados no Antigo Testamento Novo vieram de Justino Mártir, o pai da igreja. Essa é uma tese que eu estou desenvolvendo e vai levar um tempinho ainda. Mas é isso que eu estou já enxergando. Porque eu vejo as citações do jeito que está no evangelho de Mateus. Mas cadê Justino Mártir citando Mateus? Não encontro. O único pai da igreja que vai falar resquícios de que Mateus, vai dar o nome, Mateus e Marcos escreveram, é o pai da igreja Papias. Em cinco fragmentos do Papias, o pai da igreja, ele vai dizer que Marcos foi intérprete de Pedro. Intérprete de Pedro. Ele vai ter um problema gravíssimo com o escrito do evangelho de Marcos, por ser um intérprete de alguém. E vai falar que Mateus escreveu esse evangelho em hebraico. Só que esses fragmentos de Papias, eles só são validados por pais das igrejas do terceiro século em diante. E é justamente Papias que vai dizer que Judas não se suicidou. É o único. Se eu aceitar que os escritos de Papias são verdadeiros, se eu aceitar que os escritos de Papias são verdadeiros, então Mateus escreveu em evangelho em hebraico e Marcos foi intérprete de Pedro. Beleza. Só que vou ter que aceitar, então, o que o Papias falou a respeito de Judas, que Judas não se suicidou, mataram Judas. Lançaram Judas de um precipício. E quando ele caiu lá embaixo, suas entranhas se romperam e colocaram num carro de boi. E levaram Judas embora. Então, logo, vou ter que discordar com o que está escrito nos evangelhos. Que o Mateus vai colocar e Judas saiu para se enforcar. Sim. E eu vou ter que discordar com o ato da pós, que Lucas escreveu. E precipitando-se abaixo, romperam as suas entranhas. Então, vou ter que pegar o relato de Papias e discordar do que Mateus escreveu a respeito de Judas e do que Lucas escreveu a respeito de Judas. Você está vendo onde eu entro no problema? Sim. Dentro da parte da crítica da fonte. Agora, a crítica da fonte é uma das disciplinas da exegese. Eu tenho problemas graves a respeito disso. Vamos lá. Vamos assentar, então, o que o Papias está dizendo é verdade, que Mateus escreveu esse evangelho em hebraico. Pois bem, se Mateus escreveu esse evangelho em hebraico, então, por que o que eu tenho hoje na Bíblia, o que eu tenho hoje na Bíblia, hoje, não é esse evangelho de Papias, que Papias está dizendo de Mateus em hebraico? Por quê? Porque as referências que eu tenho do Antigo Testamento não vêm do hebraico, vêm da Septuaginta. E a Septuaginta é grega, não é hebraica? Mas o Papias não está dizendo que Mateus escreveu um evangelho em hebraico? Escreveu, cadê esse evangelho original em hebraico? Eu não tenho na Bíblia hoje. Então, a gente tem que discutir com as editoras aí. Então, mas a parada não é essa, porque, às vezes, quando você coloca lá que Judas suicidou, ou Judas foi jogado, isso é uma palavra que, às vezes, eles traduziram da melhor forma possível, e, às vezes, nenhuma das duas vai estar correta, não. Não, tem muita diferença entre um assassinato e um suicídio, né? Porque, quando você faz essa tradução, muitas palavras que tinham lá não são as palavras que a gente conhece hoje. Não, nesse caso. Porque, assim, você está falando de denotação e conotação. Seria. Existem vocábulos que existem, denotações, só que existem vocábulos que existem só as conotações, a relação semântica. Posso ter um vocábulo e ter vários sentidos semânticos, mas dentro de um único vocábulo. Entendi. Igual a palavra manga portuguesada, né? Manga pode ser a fruta, manga de camisa, ok. Então, não tem a denotação, mas tem a sua questão semântica, o seu semantismo, dependendo do contexto. Só que dentro existem vocábulos específicos, para situações específicas. Tanto vocábulos em embrague como em grego também. Então, no caso disso aí, foi se matar uma coisa, suicídio é uma coisa e assassinato é outra.